Tá ali o Ander, foi esperando. Cara, C4 já tá aí, passando a metade de verdade, não acerta o tiro. Nossa senhora, olha o cover que tá rolando. A C4 tá sendo acertada, consegue a kill. Olha, ele vem, mais um, mais um defuse. Ué, ele sobe, ele sobe, meu amigo. Consegue, 4x3, que maravilha. Olha que maravilha. E o Kajan vai chamando, o Kajan vai chamando, olha lá. Olha aí, o Kajan vai querendo, velho vampa. Ele se alimenta disso, Gal. Ele se alimenta, olha aí. O homem vai sentindo a vibração da arena.